Farms de Shurker Durante muito tempo a gente não pôde construir essas farms aqui no Minecraft Bedrock Porque não tinha aquela mecânica que quando um Shurker atinge o outro Tem a chance de spawnar um outro Shurker Mas na 1.19 isso mudou A casca de Shurker é utilizada para criar a Shurker Box Então se você quer ter Shurker Box infinitas no seu mundo Segue comigo que hoje você vai aprender a fazer uma farm muito simples Então já vai deixando seu like e se inscreve aí no canal Porque olha só cara, o YouTube mostrou pra gente que várias pessoas que estão assistindo os vídeos não são inscritos E agora eu voltei a postar vídeo toda terça e quinta Então se você quer aprender muita coisa sobre o Minecraft Bedrock, o Minecraft 1.19 ou o Minecraft PE Se inscreve aqui no canal e bora lá A primeira coisa que você vai ter que fazer para construir essa farm é encontrar o End Pra você que não sabe como fazer isso vai aparecer um vídeo aqui agora Onde você consegue encontrar a estrutura que tem um portal pra você ir pro End Essa estrutura chama Stronghold, ok? Então depois que você entrar no End, matar o dragão do End Você vai ter que encontrar uma cidade do fim Essa seed aqui é muito boa porque ela tem uma mini cidade do fim e já tem um navio E você vai utilizar esses dois Shurkers aqui que estão na porta Então não matem eles E eu recomendo muito que você comece a construir essa farm no Pacífico Pra fazer isso você vem aqui em opções de jogo e muda a dificuldade para o Pacífico, tá? Mas antes de a gente partir pro tutorial passo a passo Então esses são os itens que você vai precisar Olha só galera, é realmente uma farm bem tranquila de fazer, hein? Dá pra fazer até bem no comecinho do jogo Agora você vai procurar um local onde tem um Void Ou seja, onde tem aquele vazio lá embaixo Ó, toma bastante cuidado porque se você cair lá embaixo Além de você morrer, você vai perder todos os seus itens, hein? Pra sempre! Depois que você encontrou a beirada de um Void De preferência um que não tenha muitas ilhas perto, como esse aqui Você vai colocar 50 folhas Então vamos começar aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Lembrando, hein? Na hora de colocar folha Eu recomendo que você esteja se esgueirando Pra não correr o risco de cair lá embaixo O próximo passo é você colocar mais 16 blocos Você pode escolher se você quer colocar para o lado de lá Ou para o lado de cá Como lá a ilha tá mais longe Eu vou colocar 16 blocos para cá Então 1, 2, 3, 16 Maravilha! E nós vamos fazer uma plataforma aqui, ó De 7 blocos Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E agora eu vou, ó Completar essa parte aqui Interna com folha Dio, precisa ser folha? Precisa! Precisa ser folha! Nem precisa te perguntar isso nos comentários Tem que ser folha, hein? Depois eu explico o porquê Quando a sua plataforma estiver pronta Ela vai aparecer com isso aqui Agora a gente tem que certificar Que essa plataforma aqui Está no mínimo 30 blocos de distância De qualquer ilha E se essa ilha estiver menor do que isso Você vai ter que quebrá-la A gente utiliza folhas aqui nessa farm Porque o Shurker não pode teletransportar Para um bloco de folha Mas ele pode teletransportar, por exemplo Para as ilhas Ou até para o continente ali no meio Você vai pegar o seu baú agora E vai centralizar nessa plataforma que a gente criou Vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No oitavo bloco você vai colocar um bloco E vai contar do outro lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá, aqui é o meio então Nono bloco Maravilha! Agora você vai contar 1, 2, 3 E no terceiro bloco Você vai colocar aqui um baú Nesse baú você vai colocar um funil mirado para ele Exatamente assim Em cima desse baú você vai colocar uma cerca E aqui ó Você vai utilizar um trilho E vai colocá-lo aqui em cima Se ele ficar nessa orientação aqui É muito fácil É só você retirar esse bloco de grama aqui Colocar um outro trilho aqui ó Que ele vai para a orientação correta Porque ele precisa de ficar mirado para esse lado de cá Certo? Você vai pegar o seu carrinho com funil Vai colocar aqui em cima E vai empurrá-lo o máximo possível aqui Para a cerca, ok? Bom Vocês vão compreender o porquê logo logo Aqui em cima vocês vão colocar esses dois blocos de tijolos de lama Qualquer bloco de construção que você quiser E agora qualquer um desses blocos que cair um item Será puxado e levado para esse baú ó Ah! Um detalhe muito importante hein Não pode retirar esse trilho aí Porque se você retirar Pode ser que um shurker teletransporte para aí Então não tire esse trilho aí de baixo Agora nós vamos construir a plataforma onde vai ficar o shurker e o golem de neve Então você vai pegar aqui ó A laje de pedra ou qualquer outra laje que você estiver utilizando E vai colocar um Dois Três Para cada lado Vai ficar assim Pode pegar o seu vidro e colocar aqui nas pontas Tá? E essa farm é muito importante que você siga exatamente o que eu estou fazendo Onde eu estiver utilizando laje você vai utilizar uma laje Independente se é de madeira ou não Mas tem que ser laje E o vidro a mesma coisa Certo? Agora você vai colocar um botão em cada vidro aqui das laterais E vai criar ó Uma espécie de cabine aqui Onde vai ficar os nossos bonecos de neve Agora você vai colocar uma areia das almas aqui E outra desse lado de cá E pode pegar o seu alçapão aí E vai colocar nesses dois blocos aqui da frente Tá? Vamos pegar o nosso botão e colocar só desse lado de cá O lado oposto onde a gente fez a nossa ponte de folhas Ok? Agora a gente vai pegar o nosso vidro E vamos preencher aqui na lateral ó Até juntar E aqui no meio onde tem a ponte que liga ali a nossa end city A gente vai deixar aberto ó Esses dois blocos aqui Vamos pegar então a nossa laje E preencher com laje aqui ó Toda essa parte Deixando apenas a extremidade Aqui ó Sem um bloco de laje Aqui dentro a gente vai pegar os nossos botões Vamos colocar um ali Um lá Um aqui Outro aqui Um aqui E outro aqui E o nosso design vai ficar assim Dá uma olhada pra ver se o seu tá ficando dessa forma E agora por último Antes de pegarmos os shirkers Vamos colocar um balde de água desse lado E um balde de água do outro lado E pra essa farm começar a funcionar Agora só faltam os shirkers E também os bonecos de neve Então vamos trazer os shirkers Vou mostrar aqui pra vocês como que isso é feito Vocês vão colocar um bloco aqui Vocês vão colocar um bloco aqui Um bloco aqui E outro bloco aqui na frente E vão criar uma ponte ó Até na entrada da end city Aqui em cima vocês vão colocar trilhos ó Pra poder fazer com que o shirkers chegue até essa parte aqui de cima Não precisa de colocar trilho em nenhum desses blocos Vamos pegar o nosso trilho E é muito importante que você utilize o trilho elétrico Pra você conseguir aí É Levar o shirkers rapidamente Você pode até utilizar aqui embaixo O shirkers também Pra ele conseguir subir Então pode usar muito o trilho normal Mas de tempos em tempos Você deve utilizar o trilho elétrico Justamente pra poder impulsionar o carrinho Aqui na frente da end city Aquela dica de colocar no pacífico Ela é muito importante Senão você vai ter muita dificuldade Em transportar os shirkers Ok? Aqui você vai colocar um bloco aqui Outro bloco aqui E vai colocar o trilho elétrico Aqui pra baixo Ligando No trilho que você fez Até levar lá na nossa farm Agora é só colocar um carrinho aqui Que ele vai transportar o nosso shirkers Até dentro da nossa plataforma Depois que você fez desse lado Você vai levar o outro shirkers Para esse lado de cá Então pode quebrar aqui Essa estrutura que a gente fez E criar a mesma estrutura Para esse lado de cá E aqui na entrada da end city É só você fazer a mesma coisa Que você fez Para levar o outro shirkers Maravilha! Os dois shirkers estão aqui E agora antes de qualquer coisa Você vai quebrar Todos esses blocos maciços Que você colocou Para poder colocar o trilho em cima Já que infelizmente Não dá pra gente colocar trilho Em cima de folha E pra finalizar Volte com os botões Aqui na lateral Antes de fazer o próximo passo Que é quebrar esses carrinhos Você vai mirar Bem na lateral aqui E vai quebrar Os dois carrinhos E fechar os shirkers Ali dentro Dessa forma E por último Vamos colocar os golems de neve Aqui dentro Só colocar esses dois blocos de neve A abóbora Ele vai cair ali dentro Você vai fazer a mesma coisa Desse lado de cá E pra farm começar a funcionar Você vai precisar Tirar do pacífico E colocar no edifício Assim que você colocar no edifício Eles vão começar a atacar E tem uma pequena chance De cair uma casca de shirkers Ali dentro Vamos esperar aqui Durante 10 minutos Pra gente ver isso funcionando Na prática E passaram-se aqui 5 minutos Vamos ver Quantos cascos de shirkers Que a gente tem 23 cascos de shirkers Em 5 minutos Isso é insano Isso dá uma média De 276 cascos de shirkers Por hora Ou seja 4 pés É muita coisa Você nunca mais vai precisar Vim no fim Pra poder matar Shirkers Então é isso Espero que você tenha gostado Desse tutorial Não se esqueça De deixar o like E se inscrever Para mais vídeos Comenta aqui embaixo Quais outras farms Ou perguntas Você tem Sobre o Minecraft 1.19 Um abraço E até mais Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.